Fala pessoal, Carlos Bertinari, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. Neste vídeo tem muitos assuntos para nós comentarmos, principalmente as novidades no noticiário vascaíno durante a data FIFA, bem como diversas demonstrações de união deste grupo de jogadores no decorrer da paralisação dos torneios, elogio do Paê ao trabalho tanto do presidente Pedrinho como do atual treinador Rafael Paiva e inclusive declarações do mandatário Pedrinho com relação às afirmações do John Texer, dono da SAF do Botafogo, após a treta que os dois tiveram. Então, fiquem ligados na sequência deste vídeo. Mas antes disso eu vou pedir para a rapaziada, como sempre, ir deixando o like porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas, é importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem sempre notificações de vídeo novo postado, live agendado ou até mesmo quando elas começarem. Uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco nas mais variadas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. O Gigante da Colina segue a sua preparação para o seu próximo compromisso e decisivo, exatamente a partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que ocorre na próxima quarta-feira na Liga Arena ou Arena da Baixada em Curitiba. Lembrando que o elenco retornou aos trabalhos na última quinta-feira, depois de três dias de folga por conta da data FIFA. E aí, neste domingo, chega para a sua quarta atividade de preparação e na sequência eu vou deixar para vocês um resumo de como foi o treino do último sábado. O Gigante da Colina deve contar com um retorno importante à lista de relacionados no próximo embate, o jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Furacão, já que o meio-campista Felipe Coutinho vem evoluindo bem no processo de aprimoramento físico, depois de ter sido poupado da última partida, o triunfo por 1x0 sobre o Vitória, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de setembro, além, é claro, de ter se recuperado de Covid-19 e da lesão muscular na coxa esquerda, que o afastou dos gramados por um determinado tempo. Algumas situações que vem chamando a atenção durante este período de descanso, graças à data FIFA, foi que o grupo de atletas apresentou atitudes que demonstram a forte união entre eles, o que permite principalmente um bom relacionamento dentro do vestiário. Assim, alguns jogadores que ficaram no Rio de Janeiro se encontraram em duas oportunidades, inclusive, o Souza fez até uma zoação com o Payet, postou nos seus stories do Instagram um vídeo em que dá a entender que um dos empregados contratados para um dos eventos tem uma semelhança com o francês. E aí vou deixar o vídeo na sequência para vocês e queria que vocês deixassem nos comentários se realmente tem uma semelhança com o Camisa 10 do Vasco. Além disso, os volantes Galdanes, que é chileno, e Esforza, que é argentino, deixaram o Rio de Janeiro e foram prestigiar o amigo lateral-direito, Puma Rodrigues, que foi convocado pela Seleção Uruguaia para essas eliminatórias. Eles estiveram no Estádio Centenário, em Montevideo, para acompanhar o empate com o Paraguai em 0x0, mas eles não tiveram muita sorte, até porque o Pumita ficou apenas como opção no banco de reservas. Bem como o recém-contratado atacante Jean Menezes, ou Jean Davi, ele também foi convocado mais para a Seleção Chilena, mas também ficou apenas como opção no banco de reservas no primeiro compromisso pelas eliminatórias à derrota por 3x0 para a Argentina no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Em seguida, ele retornou ao seu país natal, já que o próximo embate será com a Bolívia, e aproveitou para encontrar, provavelmente, amigos e familiares, e já deu de presente aquela camisa do Vascão, mostrando que é bom, fazendo aquela doutrinação boa. Aliás, dois jogadores do Vasco podem entrar em campo neste domingo, na data FIFA, uma galera da base forte, crias da colina, tratam-se do atacante Rayan e do lateral esquerdo, Leandrinho. Eles foram convocados para dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México em São Januário. O primeiro deles já ocorreu na última quinta-feira, o Brasil venceu por 2x0, inclusive o Rayan marcou o segundo gol. Assim, há a expectativa de que ele possa aparecer entre os titulares, ou até mesmo ganhe uma nova oportunidade, saindo novamente do banco de reservas. No caso do Leandrinho, ele ficou apenas como opção no banco. E há também a esperança de que ele possa aparecer entre os 11 iniciais, ou até mesmo ganhar uma chance saindo do banco de reservas. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí! A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQRCode aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá! Vem comigo! Tamo junto! Com o cupom Pedrosa10, vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Agora um recado envolvendo um dos nossos parceiros aqui do canal do Pedrosa. Para se cadastrar na KTO, utilize o cupom Pedrosa que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link já com cupom ativado para você se cadastrar, seja no site ou no aplicativo, e aproveitar esse benefício de 20% de bônus no primeiro depósito. Lembrando que as apostas devem ser feitas de maneira responsável, moderada e são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Por sinal, uma declaração do meio campista Dimitri Paet em entrevista ao jornal francês L'Equipe deixou claro que os jogadores compraram o discurso tanto do presidente Pedrinho como do técnico Rafael Paiva. Abre aspas. O novo presidente Pedrinho trouxe boas ideias. O novo técnico Rafael Paiva nos colocou de volta no caminho certo. Além disso, o mandatário do Gigante da Colina, Pedrinho, em entrevista ao jornalista Igor Rodrigues, ex-Globo, no canal do YouTube do Profissional, revelou estranheza a respeito das declarações de John Textor sobre o Vasco. Abre aspas. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. Não sei por que ele está implicando comigo. Enquanto eu for o presidente e ele citar o Vasco ou me citar, ele terá uma resposta à altura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. No canal do Pedrosa, deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito dos temas que eu trouxe neste vídeo. Não esqueçam de deixar o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receberem sempre notificações de vídeo novo postado, live agendada ou até mesmo quando elas começarem. Uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco, nas mais variadas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.